E no capítulo dessa terça-feira, Paulo diz a Esmeralda que vão inaugurar uma nova galeria e que ele gostaria de levá-la na inauguração como a sua esposa. Mais tarde, Esmeralda está provando seu vestido de noiva quando Paulo chega. Mercedes e Jacira se escandalizam ao ver Paulo entrar enquanto Esmeralda prova seu vestido de noiva. Jacira diz que ele não pode ver a noiva vestida antes da cerimônia, pois não traz sorte. Paulo responde que não acredita em superstições. Domênico recrimina a Dona Rita, dizendo que todo o tempo o esteve enganando com a promessa de que Esmeralda algum dia se casaria com ele. Tudo isso para tirar dinheiro dele. Dona Rita responde que ela não tem culpa se ele não soube ganhar o amor de Esmeralda. Domênico tenta asfixiar a Dona Rita, mas nesse momento chega Henrique e dá uma surra em Domênico, deixando claro que ele nunca mais deve voltar a se meter com Dona Rita. Paulo diz a seus pais que se casará em dois dias e queria muito contar com a benção deles. Henrique diz a Perla que a admira por ela ter uma bela voz. Esmeralda se surpreende e pergunta se ela foi cantora assim como sua mãe. Esmeralda pergunta se ela é sua mãe e Perla responde que não. Esmeralda leva seus filhos para Lorena e Augusto verem. Augusto diz que nada garante que essas crianças sejam seus netos. Esmeralda diz a Augusto que ele é um malvado e que seus netos não tem culpa alguma de sua amargura e ressentimento. Paulo, muito feliz, pede a Mariano que seja o seu padrinho de casamento. Gisele diz a Paulo que o ama e Paulo responde que a única mulher que ele ama é Esmeralda. Mônica recomenda que Esmeralda não se sinta tão segura de que se casará com Paulo. Esmeralda conta a Jacira que Mônica disse que ela não se casará com Paulo e Jacira responde que Mônica está com inveja, pois Esmeralda se casará com o homem que ama. Silencioso agradece Paulo por fazer Esmeralda feliz. Paulo responde que ele é ainda mais feliz. Porém desejaria que Esmeralda soubesse que Fernando e Perla são seus verdadeiros pais. Isso a faria completa. Fernando responde que ele primeiro precisa limpar o seu sobrenome. Música Música Música